Já de Ângela, é nóis, lá é zona sul, tem paela, tem pa' nóis Trabalho minha rima com muito cuidado, eu faço tudo no palco e boto a terror Demonstrando apenas um pouco, só faço sentir, rompo de motor, escutou Muita calma, maluco, agora vê se não se assusta É apenas a demonstração da vida bandida do mestre da fuga Quem pilota não pensa das vezes, não conta com a sorte, nós conta com dois A voz de terror já foi dada, se tu reagiu, o problema é só tu A arma não se intimida por nada, o segredo de tudo é manter a calma Não descontrole o descontrolado, se não é capaz de sugar tua alma Minha paciência esgotou pra tudo na vida, há um limite Então se concentre nas minhas ideias, discute a real e não cena de filme Ou porque na primeira sessão tu vai ver que o piloto de tudo é capaz Vacilou tu vai ser estruturado e aqui é bem pior do que os jogos mortais Mas tu acha que tu pode ir mais e que bate de frente com todos nós Mas quando tudo descontrola o comédia rebola e muda de voz E depois que o vacilo foi feito, não adianta vencer, redimir Avisei na primeira, avisei na segunda, agora na terceira Vai ter que subir, não tem coisa, não tem par Visei várias vezes, depois que subiu o sangue bom só lamento Foi a cabeça, os braços e a perna, depois que torramos serviu de exemplo Logo depois de corrido, errado, mostrei essa letra pra vários irmãos Os cara falou, vai logo no estúdio, tá uã, explode com esse refrão Engata a primeira, a segunda é pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé E quando passa pra quatro, vixi, o gado os gambé Vai, vai, tá ligado que na pilotagem que quando nós passa, nós passa mil A civil tentou decifrar os detalhes da placa, mas não conseguiu Tá ligado que nesse assunto o piloto de fuga passa batido Nos pegavam, os emens tentaram, tentaram, tentaram e logo desistiram É, mas eles logo insistiram em chamar o robôço através do radinho É, eu vou falar uma coisa é melhor você sair do meu caminho Seja gol, seja astra, rocão ou seja blazer no estado de São Paulo Pra nós o sinal é verde, então escuta que é o seguinte Dezenove não é vinte, o que não falta é apetite Fique de fora, speed, não importa o que tu acha Se eu sou louco ou sou normal, o importante disso tudo É que o som é original, minhas rimas, eu que trabalho Nela eu sempre caprichei, pra depois num vinte e cão E fala que eu copiei no som da tua casa No MP4, se o som do teu carro, teu macaxa louco no computador Não importa onde for, presta atenção e aumenta essa forra Engata a primeira, a segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete o pé E quando passar pra quarta Fuga dos gambéuas engata A primeira, a segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete o pé E quando passar pra quarta E quando passar pra quarta E quando passar pra quarta Mestre das fugas, logo mais E quando passar pra quarta E quando passar Tá? Obrigado.